Encontro e sinto você Tudo que sonhei não posso me conter E mais que tudo eu quero E uma vez que faz-me sentir alguém É pra todo sempre, não quero Minha vida é igual a tudo que se vê Em você eu sei, me sinto forte Com você não temo a minha sorte E eu sei que isso veio de você Em você eu sei, me sinto forte Com você não temo a minha sorte E eu sei que isso veio de você Do alto da pedra Eu busco um pulso pra saltar Mais alto que antes E mais que tudo eu quero E uma vez que faz-me sentir alguém É pra todo sempre, não quero Minha vida é igual a tudo que se vê Em você eu sei, me sinto forte Com você não temo a minha sorte E eu sei que isso veio de você Em você eu sei, me sinto forte Com você não temo a minha sorte Com você não temo a minha sorte E eu sei que isso veio de você De você